A pandemia do coronavírus acelerou. As mortes no Brasil subiram para 25. O primeiro caso positivo do coronavírus é em Moçambique. Portugal está em estado de alerta para fazer face ao coronavírus. Recebemos o resultado confirmativo de dois casos de pacientes infectados com o Covid-19. Na televisão dizem que chegou um vírus a Angola. Os papais dizem que não devemos sair de casa. Que devemos lavar as mãos. Não tocar na boca, no nariz e nos olhos. Todos dizem que temos de ter muito cuidado. Por isso queria pedir a todos que pensassem que, tal como eu, milhares de meninos querem voltar a ir para a escola. Queremos voltar a brincar com os nossos amigos. Queremos voltar a passear com os nossos pais. Visitar os nossos tios e os nossos avós. E dar-lhes muitos abraços e beijinhos de novo. Queremos muito ter um futuro. E é por isso que cada um de nós deve fazer a sua parte. Seja responsável. Por mim. Por si. Por Angola. E pelo mundo. E no final vai ficar tudo bem.